o Slash eu acho que é muito isso seria muito esperto se a gente bolasse um aqui, mas não é fácil não é tipo juntar todo mundo e matar todo mundo, você tem que ter uma linha minimamente coerente e ser criativo e ter uma equipe de produção foda de maquiagem e de prótese que saiba fazer o negócio ficar bonito a gente tá mal acostumado também a gente vê os filmes extremos o Terrifier do Palhaço eu acho uma merda Terrifier faz muito sucesso também é, mas faz muito sucesso porque eu acho que é adolescente a molecada de 13, 14 anos que tá começando a ver filme, tipo isso aqui é meio proibido, porque é violento pra cacete quando eu vi Sistema Feira 13 quando eu era moleque era isso, meio proibido, você não vai ver é pra 18 anos, você não pode ver isso aí então pra molecada adolescente aí que eu quero ver mesmo, né então junto os amigos em casa os pais saem, tipo ó, aluguei aqui vamos ver esse negócio o Terrifier eu acho que foi sucesso meio que por causa disso ele vai ao extremo eu fiquei muito incomodado quando eu vi o dois, sabe porque eu falava cara, é um extremo que é só o extremo não tem nada nenhuma entrelinha aí é só tipo vamos ver até onde a gente pode ir e é muito pesado é o torture porn levado às últimas consequências mas é do gênero eu acho sim, faz parte é um dos subgêneros do gênero, né é o Danilo fez o Exterminadores do Além cara, com uma qualidade bem alta ele fez sucesso aqui no Brasil tem uma resistência em relação ao Danilo então acabou que falasse pouco do filme mas ele foi sucesso mundialmente ganhou prêmios de empréstimo mundialmente a gente faltou um cuidado melhor com o teu eu falei isso com o Leo na época faltou um cuidadinho melhor com o não pode ser só matar tem que ter uma tem que ter uma tem que ter um diretor legal que saiba dar ritmo dar fazer com que a coisa não tenha barriga, né e eu acho o problema de muito feminista é a barriga você fala hum, cara esse é o momento que eu posso tirar um cochilo sair do cinema tal é mas é um começo só que assim é um começo eu acho que foi mal planejado né a série veio depois a série absolutamente ninguém viu né não fez nenhum barulho fez vida na SPT se não me engano pior que eu não sei a série eu não assisti a série eu vi o filme teve a série 10 episódios e aí cadê esse negócio todo então mas a qualidade é isso eu acho que é um começo é uma uma coisa de tateando ali descobrindo a parada e acho que eles conseguiram fazer uma coisa de qualidade e provaram que tipo tem material humano pra fazer uma outra parada diferente por exemplo o pedrinho matador você tem um slasher pronto com drama com psicologia agora que ele morreu também é mais fácil cara eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe sabe a gente tem um monte de maluquice né mas o Brasil passou por uma ditadura militar certo daí velho você tem trauma a dar com pau pra você inventar um slasher desse bolo aí são decisões tipo assim primeira decisão seu slasher é sobrenatural ou não ponto de partida é esse é não é então a gente vai daí né porque a gente tem o slasher 13 obviamente é sobrenatural o halloween não é ele é só um cara louco né eu gosto muito dessa retomada do halloween pelo david gordon green né que ignorou todas as continuações e pegou do primeiro pra o pra o gap de tempo aí pra o mais novo acho que funciona pra cacete até o halloween ends que ninguém gostou eu curti eu não não desgostei não mas é um jeito de fazer né o mesmo cara fez o exorcista novo e é um lixo atômico não assistiu você não perdeu nada pobre demônio as coisas que fazem em nome dele sacanagem a gente tem o febrônio também o índio febrônio do brasil que foi o primeiro serial killer que tinha algum envolvimento ali entre aspas com magia negra né que naquela época era vista dessa maneira que também daria uma boa história de slasher tudo isso a gente pode parar e pensar mas cadê alguém pra bancar essa conta eu já fui em produtora já levantei a bola do slasher ah todo mundo quer fazer slasher eu fico assim por que não faz então caceta é barato né e vai pro mundo todo vende pro mundo todo sabe terror roda mesmo quando é ruim terror roda existe uma curiosidade no planeta em descobrir como é feito o terror em outros lugares do planeta a gente vê no cinema chegando aqui terror russo terror turco terror grego se você vai na prime video cara e você entra na toca do coelho lá aí amigo aí é difícil entra na prime video coloca na busca terror aí vai aparecer aqueles filmes é um monte de filme famoso vai aí começa a ver entra na toca do coelho cara chega um ponto que você fala o que que é o que que é clowntergeist o nome é bom eu quero ver isso aqui isso é um filme de 70 minutos de duração 80 minutos de duração um filme pobre tá na minha lista da Jurassic Island eu preciso muito ver Jurassic Island deve ser muito porcaria é uma ilha de lagartos nossa deve ser muito porcaria cara mas tá lá olha eu queria passar o trailer aqui do filme do Ursinho Pusanguel 2 que a gente foi assistir é o motivo pelo qual a gente está fazendo aqui esse episódio de slasher certo você vê que volta o modo volta o locutor volta o locutor você que está aí assista agora Ildis bota pra rodar vamos começar vou te levar de volta pra lá sinta todo o peso se dissipar como se sente bem eu acho você se lembra de algo da sessão foco o que está acontecendo esse foi o dia em que o Billy foi raptado aquelas crianças não ficaram enterradas como se a própria terra estivesse permitindo que esse horror emergisse as semelhanças perturbadoras com o massacre dos senhacres não é seguro lá fora tiveram muitos assassinatos aqui me conta me conta tudo que você viu por favor eles fizeram isso eu sabia que este dia ia chegar olá Christopher tu daeste down like em mar dia 25 de abril nos cinemas de todo o país assistam lá Ursinho Poo Sangue Mel 2 que é um slasher clássico e é o começo de um universo compartilhado também vai ter um monte com um monte de personagem infantil e tem um monte que está prestes a entrar em domínio público também parece que Batman está perto Superman entra antes tem mais uns Superman é de 38 aí tem que ver a lei quando morreram os criadores e o tempo da morte deles mas não está longe não mas assim é é como Coca-Cola você tem a fórmula da Coca-Cola você sabe exatamente como faz mas você não pode lançar como Coca-Cola é whatever cola não vai vender igual então Superman tem domínio público mas é a primeira versão do Action Comics número 1 é um traje diferente ele não voa mas o nome é o mesmo o nome é o mesmo ele não voa ele não voa não ele só saltava os prédios o voo dele veio depois porque um monte de coisa foi criada e expandida na série de rádio depois no primeiro seriado de cinema depois na série de TV as coisas foram sendo expandidas tipo o logo dele o escudo é uma marca registrada da DC Comics você não pode usar então o escudo dele que tem no primeiro é completamente diferente também então tudo isso é advogado que tem que resolver mas tipo o Mickey Mickey é em domínio público mas você não pode colocar as luvinhas nele porque o Mickey é em domínio público não tem a luva branca e não é colorido então tem um monte de coisas que tem que ser tem que ser preto e branco que é do Steamboat Willie tem que ser preservado então é é é prato cheio pra advogado é claro que quando cai em domínio público alguém vai querer fazer Superman de terror eu faria um slasher do Superman o Superman vem pra terra pra matar geral é tem Kriptonita não porque Kriptonita veio depois então não existe Kriptonita pra matar ele você que contou que o Kriptonita foi inventado no programa de rádio eu acho que no programa de rádio ele não tinha como perder tipo assim ele só ganhava ele era um cara não tem que ter algum freio aí parece que o cara precisava de férias o cara o problema o problema do Superman é esse chega um ponto que você fala como que a gente faz interessante um personagem que não pode morrer ele vira um semideus qual o dilema dele então o dilema dele é muito mais moral até onde ele vai moralmente nos anos 80 teve uma diminuição de poderes dele que o John Byrne fez um reboot mas aí já passou décadas também então tudo já foi reciclado você gostava de Small eu acho que melhorou do meio pro fim no começo era muito vilãozinho da semana sabe era procedural mas depois veio uma construção mais esperta dos mitos do Superman mas tem um problema os autores eles não queriam usar Superman uma coisa que eles estabeleceram desde o começo é não vamos usar o nome Superman o traje Superman as coisas tradicionais aí o cara que quer ver o Superman fica assim galera e aí vai chegar um ponto que eu vou ver ele vai envelhecendo e aí quando vai acontecer aí o último episódio que ele finalmente usa o traje e sai voando a gente mal vê a gente vê uma sombra mas tá lá acho que a proposta do negócio era meio essa como que foi a vida adolescente por 10 anos sim, sim, sim eu concordo é que foi fazendo sucesso os caras foram inventando o ano 10 temporadas de Smallville foi punk e ele usava muito azul com vermelho já, né eu assim eu não assisti muito Smallville mas pode ser preconceito meu de orelhada de, sabe alguém tá assistindo e passar e ver mas eu via mais ali um seriado de ação do que um seriado tipo assim eu sempre ficava falando se pegasse por exemplo as quatro estações tem um outro do Superman o quadrinho tem o tipo assim se pegasse as outras histórias que pegam o lado humano dele mesmo eu acharia mais interessante do que ficar vendo ele arrumando barragens é isso que me incomodava o vilão da semana eu fico é uma vez eu perguntei pro produtor de Homem-Aranha eu falei como é que você escolhe o vilão que todo mundo fala ah, é o vilão do próximo Homem-Aranha ele falou é o que menos importa o que importa é que história a gente quer contar com o Peter Parker qual é a jornada dele nesse novo filme o que ele vai aprender qual é o conflito que ele vai ter aqui estabelecido isso beleza qual o vilão do cânone dele que melhor se encaixa aqui pra gente contar melhor essa história mhm